E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marley e você está no canal M.A.O. Quadrado Games Então galera, vamos continuar aqui o nosso modo história de Forona Paramos do 1.6, Lobo em Pele de Cordeiro Tá ok? Vamos clicar aqui Continuando aqui na dificuldade realista Então, tá, até que enfim a gente vai voltar a jogar com ele que fazia tempo né Vou deixar o talento aqui do mesmo jeito, não vou mudar não E vamos lá Eu tinha dúvidas Mestra, por que esta fortaleza? Parece apenas um armazém Mas é um Por isso estamos aqui Estes Bárbaros Eles parecem boas pessoas Não é? Eles ajudam uns aos outros, como se fossem todos irmãos Mas é tudo mentira Quando a noite cai, lutam uns contra os outros, igual a nós Se houver lobos entre eles Não deveríamos libertá-los? Agora eu tinha dúvidas novas Dúvidas mais difíceis de responder É Bota a culpa Mova o ariete Nossa, tá bom Vamos mover o ariete Tá, vamos lá Vamos proteger o ariete aqui Ih, já tem um cara aqui Pega ele, pega ele Pega uma porrada nele Rapaz Caraca, não deviasse agora, ele vai levar uma porrada seca, hein Defendeu Ai, nossa Chegou, matei Boa Vamos, vamos levando, vamos levando ariete aqui Nossa, isso é tudo inimigo Tá, é fraco Vocês aqui estão fracos Tá, acho que a gente vai topando nesses aqui Não havia nada que eu pudesse fazer Se eu me proteger o ariete E você? Ih, rapaz Deve ter alguém Tá lá, tá dando lá Sai daí Nossa, velho Nossa, velho A gente tá simbolando aqui Caraca Nossa Nossa, tô sendo atropelado aqui Vamos continuar Já tem um cara ali embaixo Vamos pegar esses aqui Nossa, já peguei Matar esses aqui rapidinho Bora, 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 bora aqui O caminho é longo Tá Nossa Caraca Não aprendi isso até hoje Nossa aí Agora foi maldade Só foi ficar cansado Pro carazinho pra cima Caraca aí Precisa cuidar Boa Nossa Ai Ai Sai daí Deixa o ariete andar Nossa Me enganou Bom Vambora Vamos continuando aqui Caraca Ele veio a flechada De quem? Ali Vou pegar eles Ah, esse aqui Não quero ver esse aqui Não Não quero ler isso Não Toma Bando de vacilão Cadê? Quem é que tá parando aqui agora? Vai Empurra 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 Aqui Caca, ela é chata A da Eu não posso jogar contra ela Porque ela Tem aquele Bagulho que deixa Tordoado Vai, me ajuda também Isso Ah lá, isso Isso Que eu não gosto Nossa Isso Que eu não gosto Vai, vai Acaba com ela Boa Muito bom Que isso Já tem um lugar na frente Tem que ajudar Isso aqui Vai, vai 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 É fácil Mas Boa Estão matando a equipe Estão matando a equipe Olha os caras Voltando ali atrás De porra Agora Caraca Caraca Eu não sei Quando ele ataca Mano Corri aqui um pouquinho Que agora eu levou um combo A sua bonita Vai 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 Agora foi Bom Tá A gente conseguiu matar esse Tamo levando o Ariete Eu não posso Como se quando eu tô criando aqueles caras ali na frente Aparece um Um cara Vai A gente tá chegando aqui já Quase Vai Recuperar um pouco aqui da estamina Aqui Vai Fora Oxi Vale isso Ai Nossa Vale isso Nossa Tô levando um Surra aqui Agora eu vou Usei Minha habilidade Com ataque Para me bloquear A gente tá seguro Só pra matar esse cara aqui logo Porque Ele tá Porque ele é muito difícil Chato Pronto Já foi A corda dele vai Muito sangue Muito sangue Absurdo Enquanto eu vou A habilidade que tá pegando aqui Eu vou pegar esses caras aqui Vai Vai Tá Que a gente vai Tá levando aqui Acho que agora Vamos ficar No personagem da lenda Soldado Desse O ar E não Continuando aqui Nós sabíamos Que ali Uns Vengard Dentro de um Dia ou pouco Se encheria De navios Vikings E eles Nos destruiriam É Mas eu Pretendia Partir Antes Que isso Acontece Vai Vai Deve ter alguém Atacando uma hit Deixa eu só terminar Com esse cara Impossível Ah Os arqueiros Ah Tem um Bóbulho Aqui Pegando Ah Ô Inteligência Como que eu Não vai Tendo Esses caras Aqui Vai Vem estamina Mísero Tem mais um aqui Vamos abastar Sobre ele Boa Boa Toma Objetivo concluído Vamos ali Boa 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 oi 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 caraca oi parecia uma flecha aquilo que ele que tinha caído ele tirou parece uma lança oi 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 tá bom vamos lá então pela causa desse cara aqui o lendário E aí a nossa por enquanto a gente tá batendo uma surra nele Toma eita caramba ah o cara que vai realizar uma vida sinistra ali a nossa ele devia dar a nossa vamos embora embora você é fácil agora que custa sua moleque mora agora de pé e bugou viu invadimos isso significava morte para os vikings nossa velho e não foi essa a razão que nos levou até lá agora vamos bater esse cara com a cara que não vai esse personagem ele é chato a corda dele é muito forte nossa e aí 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 vou e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou ficar batendo nesses cachorro morto e não vou seguir aqui se a gente for por ali a gente vai vai voltar então a gente tem que ir para cá o lendário em outra época ele teria sido um rei é aquele cara que está brilhando lá lá atrás o mais feroz dentre os guerreiros quem quer que o enfrentasse se tornaria entalhe a mais naquele cinto dele ou se tornaria uma lenda o qual vai ser agora tem que entrar aqui né e como assim caraca e aí e aí e aí o ai ai lobe é chato o lobe é chato defende esse velho nossa como é que você consegue defender esse lobinho defende velho eu vou morrer velho vem só as praga nossa velho é chato muito chato velho muito chato lobo nossa é mais difícil ganhar do lobo do que ganhar do cara que ela tava sendo fácil até defende não seu povo não precisa sofrer por isso nossa eu tentei desviar não deu certo caraca gente o lobo velho defende a porra do lobo eu vou morrer velho eu vou morrer velho defende o lobo velho defende o lobo defende o lobo e aí começou a apelação jesus toma seu povo toma botei pena em você não agora você é foda nossa esse cara defende como é um ataque bloqueável ele é pica mesmo que você tem que bater agora deu bem ele vai bater nele que você tem que bater agora detonar esse cara conquista aqui liberada nossa tá tensa aqui hein caraca velho o lobo chato o lobo chato muito chato agora correu cheguei sem lobo sem lobo tu não é nada velho ó caraca mano eu tô puto também com esse cara velho aí vou fazer vou fazer um pudim de lobo velho vai um salvo aí pro meu amigo anão Durin precisamos vencer a guerra caraca agora bolado calo como caraca revoltado vai fugir daí não filho corre não tá correndo lá correndo corre não filho é assim que se faz mesmo vambora queima as casas aí vai queima tudo querendo dá uma tocha para botar para você aqui também eu estava do mar errado queima 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 Vai vir sem lobo? Vem sem lobo, então. Ah, é, ah, está de sacanagem, você está duvidando a minha arma. O que é isso que ele fez, que eu não sei. Defende isso aí, rapaz, isso aí é só o osso. Caraca aí, o cara ficou doido, hein. Mísero, nossa, devia. Agora sem lobo é fácil, mano. Sem lobo é como? Tranquilo, não. De ganhar, o quê? Ah, sem lobo é fácil. Que o azulão. Descepa a cabeça dele. Você lutou bem. Que rela, que leve. Mercy, por que estamos aqui? Acho que já sabe. Fome. Neste local ficam os grãos deles. Não haverá mais colheitas. Quando o inverno chegar, eles matarão uns aos outros pela comida que sobrar. Eu fiz um juramento de lutar pela paz. O cara ficou revoltado, mano. Ei, isso é comida. Por que não queimamos tudo? Você consegue imaginar o que eles fariam se queimássemos tudo? Teriam fome. Morreriam. Eles se uniriam. Mas se nós deixarmos o suficiente para dois, talvez três clãs, eles vão lutar uns entre si pelo que sobrar. Os lobos se rebelarão entre eles. Não estamos aqui para matá-los. Só para ensiná-los quem são de verdade. Para libertá-los. Hora de ir para casa. Bom, 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 tá. Subimos de nível na história. Tá. Você concluiu o Cavaleiros, né? O próximo vai ser os Vikings, se eu não me engano. Recompensa da missão, tal. Aquele liberou algumas conquistas aqui. Subir de nível na história. Então, vamos embora. Alguns emblemas, umas coisas que liberaram aqui, né? Depois de completar. A minha lição não demorou para se espalhar por toda Volkheim. Mas no inverno seguinte, surgiu um único invasor no clã conhecido como Crias do Aço. Este invasor se dedicava a reunificar o povo dele. Então, agora começou a realmente, vai começar a história dos Vikings. Então, galera, não fique de fora. Vai sair logo, logo o capítulo 2 aí aqui no canal, tá bom? Não se esqueça de deixar aquele gostei aí embaixo. Também de se inscrever para acompanhar também, tá? E não se esqueça de favoritar também, que ajuda demais o canal. Valeu? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.